A véspera de São João foi de prejuízos para os moradores do Vale do Ogunjá, aqui em Salvador. A tubulação de um condomínio rompeu e causou um deslizamento de terra. Três casas foram invadidas pela lama. O deslizamento de terra aconteceu na Travessa Regis Francis, no bairro do Ogunjá. Pelo menos três casas foram atingidas. Nesta, a lama invadiu todos os cômodos do imóvel. Este técnico de informática e o filho de 10 anos estavam dormindo quando tudo aconteceu. A minha sorte foi, minha e do meu filho, que aqui tem uma saída pelo fundo. Que aí eu desci correndo, tirei ele da cama, chamei ele, ele saiu comigo. E a gente conseguiu escapar, porque senão a gente estaria morto lá dentro, porque não tinha saída para a gente, entendeu? Ainda abalada, a Luciana conta como foi o drama de ser surpreendida pelo barulho da enxurrada. Foi questão de minutos que eu fui na laje e voltei, seis horas da manhã. O barranco desceu e aí a vizinha gritou. Sai todo mundo, o barranco desceu. E aí desceu mesmo o barranco, afetando a porta da minha casa e a casa do vizinho, que o filho também estava dormindo. E aí os moradores que tiveram que correr para tirar o filho dele dentro de casa. Até que não mora no local onde o barraco cedeu, ficou com medo. Eu agarrei minha filha e meu filho, gritei meu esposo, saí correndo dentro de casa. E comecei a gritar para tirar minha mãe dentro de casa e chamar o pessoal, mas foi muito rápido. De acordo com a Embasa, as casas foram invadidas pela lama por causa de um rompimento na tubulação de um condomínio. Os técnicos já fizeram o fechamento dessa rede e deram início ao trabalho de manutenção. Ainda segundo a Embasa, a limpeza das casas afetadas já foi feita e os moradores serão ressacidos dos danos. A Defesa Civil também esteve no local e afirmou que os moradores não vão precisar deixar as casas. Por tratar-se de uma cortina tirantada, não existe risco de novo deslizamento, está toda a situação sob controle.